Vila Garcia aqui direto do ginásio José da Cruz, na festa das crianças na cidade de Dias Távela Fala com Dona Elisete, Dona Elisete fala pra gente da satisfação de estar nessa festa tão maravilhosa Pra mim, é um bom dia para todos, estou muito feliz, muito alegre, agradeço a Deus e o prefeito dessa cidade Por essas crianças, porque é uma alegria né, para nós, eu estou muito feliz, não tenho que reclamar É uma maravilha do Senhor Jesus, viu que Deus abençoe aos prefeitos, aos vereadores dessa cidade Que Deus continue abençoando e esqueci que todo ano vim fazer a festinha das criancinhas Porque as crianças, né, a palavra de Deus, vinde a mim todas as criancinhas Porque tal é o reino de Deus e Deus se agrada, né, nessa festa, amém? Eu agradeço a minha oportunidade É isso aí, oportunidade, Dona Elisete, após dois anos de pandemia, importante alegrar as crianças, né Para as crianças, forte alegria das crianças Parabéns, viu, amém, tá certo, muito obrigado Bira Hc, no portal Alfa News, com imagens de Everaldo Lins Bira Hc, ainda no ginásio José da Cruz, agora ó, o cara chegou vestido de Bahia Todo uniformizado, o vereador irmão Edivaldo, esse é estourado na cidade, o povo vovô acionando ele aqui Edivaldo, após dois anos de pandemia, sem festa na cidade para as crianças Prefeito Alberto Castro, quebrindo mais uma barreira, essa grande festa, essa multidão de gente aí fora Fala pra gente dessa importância, homem É isso aí, é acreditar Nós acreditamos no trabalho do prefeito Alberto Castro A cidade acreditou, assim elegeu ele Tivemos esse momento de pandemia, onde não tivemos esse evento As crianças souberam, as famílias souberam entender esse momento E hoje nós estamos aqui, passando por um momento diferente, de alegria O prefeito realizando esse evento para o dia das crianças, que está de parabéns o prefeito Porque está de qualidade e é o que o povo de Dias D'Ávila precisa e merece Eu não sei quem foi mais ovacionado, se foi o prefeito ou foi você O povo lhe puxando, lhe abraçando aí, gritando Edivaldo pra lá, Edivaldo pra cá E você já viu fantasiado, vai brincar com as crianças também, homem? Me alegro porque esse evento sempre acontece aqui no bairro da Urbis, no ginásio Fica no bairro da Urbis, o bairro da Urbis é um bairro que me abraça Que me dá um carinho muito grande Essa camisa aqui do Bahia é em relação à ACB Que é a associação lá da Baixada da Urbis Onde nós já estamos aí numa parceria de oito anos E o irmão Edivaldo aí é o padrinho, né, dessa associação Vamos sair nos divertindo com essa criançada E podendo dar o melhor para eles Parabéns Edivaldo, B.H.C. direto do ginásio José da Cruz Para o Dias Dávila agora, portal Alfa News com imagens de Everaldo Lins B.H.C. para o Dias Dávila agora, portal Alfa News aqui direto do ginásio José da Cruz Agora entrevistando ele, hein, o caro, o gigante, Roberto Castro O prefeito de Dias Dávila, após dois anos de pandemia Quebrando mais uma barreira, um grande evento na sua gestão, Roberto? Com certeza, um evento importante, esperado É a primeira vez que a gente está fazendo na realidade A pandemia engessou muito a gente no ano passado Esse é o primeiro evento das crianças que nós estamos realizando Muita criança, graças a Deus Mais uma vez, Deus contribuindo Um tempo aí positivo para ajudar Começou a chover de mãe, mas já parou Graças a Deus, isso é importante também E as famílias aqui, pai, mãe, avó, criança Tio, tia, amigos Colaboradores, voluntários Isso é gratificante Mais um ano de avanço no trabalho Mais uma atividade esse ano realizada com carinho, com respeito, com amor Com dedicação E daqui para frente é só melhorar Estava observando a receptividade do povo Você chegando ali, as pessoas parando para tirar foto Lhe abraçando Ah, o prefeito tem alta na cidade, né, cara? Não, tranquilo, faz parte As crianças querem conhecer o prefeito Os pais querem conhecer o prefeito As pessoas enxergam o político, o prefeito, o vereador, o deputado Como autoridade Eu não me envolvo, não me invejo muito dessa forma Sou a mesma pessoa de sempre Sou um morador, um cidadão comum Não me acostumei com isso ainda Mas é muito positivo quando as crianças, os pais, as pessoas Procuram a gente e querem tirar uma foto Querem conversar com a gente A criança quer conhecer a gente, é muito legal isso Só falta agora se vestir, se caracterizar de criança Para poder entrar na galera Ah, mas uma criança desse tamanho não dá certo não, meu amigo Já passou essa fase Vira Hc para o Dias Dávila Meninas aí que gostam, né? A Mickey, o Pato Donald, o Palhaço, as dançarinas Vamos deixar o pessoal que gosta É isso mesmo Vira Hc para o Dias Dávila agora Portar um faninho direto do Ginásio José da Cruz No dia das crianças aqui na cidade de Dias Dávila Vira Hc direto do Ginásio José da Cruz Aqui com a Maristela, controladora geral do município Pense Toda pintada, trabalhando e contribuindo nessa festa linda Falar para a gente da importância Depois da pandemia Dois anos de pandemia, sem esse grande evento A senhora está aqui com o prefeito Alberto Castro realizando esse grande evento É uma oportunidade, né? É muito, muito grande depois da pandemia Que as crianças não tiveram, né? A gente retornar a esse evento, a essa festa E para as crianças eu acho que é um momento de interação É um momento de se divertir Juntamente com seus pais, né? Porque tem muitos pais aqui também participando do evento E o dia da criança ele tem que ser realmente comemorado, né? Então a prefeitura, na figura do prefeito Alberto Castro Está promovendo esse evento, né? Para tentar proporcionar um dia diferente para as crianças de Dias Dávila Isso é importante E é um momento também da gente se sentir criança, né, controladora? Com certeza Eu não sou mais criança Mas hoje estou me sentindo uma criança Aqui no meio dessa criançada bonita de Dias Dávila É isso aí, muito obrigado Bira Gacê Para o portal Alfa News Dias Dávila agora Com imagem de Everaldo Lins Dias 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 Dias